Dê uma chance Pra Jesus Em você vai encontrar O amor mais puro Sei que ele vai me conceder Mas que excede o entender De tão sublime Vem, não pergunta mais porquê E confia sem temer Com fé descansa Vem, não importa onde for Fulgou Uma fonte de amor Sem fim Escolher a quem sem vir Dê uma chance Pra Jesus Em sua vida Um novo dia Vai chegar O que é sono Então será Realidade Sim Todo mal irá vindar Já terá ficado atrás E sem lembrança Vem, mesmo aflito E sem ninguém É Jesus quem vai dizer Vem, 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 Amém.